Essa dança já virou sucesso, já virou febre no baile da alta O neguinho rabiscando solto, envolvendo fogo cheio de graça No camarote da alta, dinastica e manda-te ao timbo É ela, é ela que toma louca, quando vê nóis mandando um passinho Quando vê nóis mandando um passinho, que passinho é esse Dombrim, 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 Dombrim Eu vou na maçareta mandando um passinho Dombrim, 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 Dombrim É o marão da dança mandando um passinho Dombrim, 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 Dombrim Que passinho, que passinho, que passinho é esse Que dança o doide todinho É a dança nova, um passinho pro ombro Dombrim, 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 Dombrim Essa dança já virou sucesso, já virou febre no baile da alta O neguinho rabiscando o sol, envolvendo o corpo cheio de graça No camarote da alta, lina e diga e manda tchauzinho Ela, ela diz que é maluca, quando vê nóis mandando um passinho Quando vê nóis mandando um passinho Que passinho é esse, hein? Dombrim, 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 Dombrim Eu vou na maçareta mandando um passinho Dombrim, 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 Dombrim É o barão da dança mandando um passinho Dombrim, 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 Dombrim Que passinho, que passinho, que passinho É esse que dança o baile todinho É a dança nova, o passinho pro ombro Don't bring 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 Don